A Rede Globo de televisão está totalmente perdida e não sabe mais o que fazer para prestar contas ao atual governo. Não tem limites nem mesmo no tratamento da memória de pessoas injustiçadas, a exemplo do patriota Cléristão Pereira da Cunha, o Clerão, que morreu na Papuda, vítima de comorbidades agravadas pela prisão. Isso depois da defesa apresentar argumentos e do Ministério Público Federal pedir pela sua libertação. Mas Alexandre de Moraes se manteve inflexível e a Globo também. Na matéria sobre o tema, que usou apenas para dar voz ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a Globo acusou o Cléristão de golpista. Segundo a emissora, ele foi preso por ter participado de atos golpistas. Que absurdo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão de hoje da corte prestando solidariedade à família de um réu dos ataques de 8 de janeiro que morreu na prisão. O ministro Barroso lamentou a morte de Cléristão Pereira da Cunha, que, segundo a vara de execuções penais, sofreu um mau súbito durante o banho de sol na segunda-feira no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Cléristão estava preso por determinação do STF pela participação nos atos golpistas. Toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. A morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem quatro pessoas por dia em presídios brasileiros. Só que no momento dos atos supostamente golpistas, Cléristão estava na distribuidora da família, trabalhando. Ele aparece em imagens divulgadas pela defesa, atendendo clientes. E tudo isso já constava do seu pedido de liberação. Mas, como estávamos dizendo, a Globo está realmente perdida. Numa hora, quer agradar o suposto governo de Lula. Na outra, age como se fosse uma emissora livre e se vê obrigada em noticiar o rombo das contas públicas provocado pela atual suposta gestão federal. Um horror a programação da emissora, em todos os sentidos. As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Pela primeira vez em oito anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. As estatais federais tiveram superávites nos últimos cinco anos. A única exceção foi em 2020, quando, por causa da pandemia da Covid, fecharam com déficit de 600 milhões de reais. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado, também, quase 5 bilhões de reais. De acordo com números do Banco Central, de 2012 a 2017, elas fecharam no vermelho. Nos anos seguintes, o superávit foi garantido com aportes do governo. O senador Sérgio Moro pondera como lamentável esse comportamento da rede Globo de televisão, e tem mais. E neste domingo, a Avenida Paulista tornou-se um palco de manifestação monumental, reunindo centenas de milhares de cidadãos em clamor contra supostos abusos do Supremo Tribunal Federal. O evento, marcado por uma atmosfera de insatisfação, visou manifestar descontentamento com decisões judiciais, consideradas controversas e questionáveis. A memória do patriota Clareston, carinhosamente conhecido como Clerão, que faleceu na penitenciária da Papuda, serviu também como motivação para o protesto. Sua morte levou a indignação a um novo patamar, tornando-se um símbolo de resistência contra o que alguns manifestantes percebem como injustiças e abusos no sistema judicial brasileiro. A grandiosidade da manifestação reflete a polarização e a efervescência política no país, evidenciando a capacidade do povo de se mobilizar em prol de suas convicções. Este acontecimento histórico sinaliza não apenas a força da voz popular, mas também o desafio contínuo de reconciliar perspectivas divergentes, em busca de um equilíbrio social e judicial. Música 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 Nesse momento, nós daremos início, a qual, o momento que nós estamos, é o momento de alegria, é o momento que também leva os nossos pensamentos à altura, Música Porque nós estamos aqui, a qual, a esposa do nosso saudoso Lezão, está aqui um grande patriota. Gostaria que vocês aplaudissem, Lezão, que nós possamos fazer apenas um minuto de silêncio, em memória de um soldado brasileiro, um grande patriota, Jânio Duarte, receba os braços que ele está no céu olhando por nós também. Que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus do Brasil, e que nós possamos, então, fazer um minuto de silêncio. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia da viada, voltamos para a rua para dizer que o sangue do péristo, que está nas fontes de Alexandre de Moraes, será, por nós todos, enxugado a cada momento, nós não vamos esquecer esse sangue, nós vamos dizer ao senhor Alexandre de Moraes, que o senhor cometeu assassinato, o senhor cometeu assassinato, ao não liberar os velhos da prisão, sabendo que eu fiz ao perdão, e só podemos ser o povo da rua para essa mudança, esta é a mudança da virada. Minha palavra é muito rápida, para ensinar e mais cada um de vocês, para fazer esta mudança, a mudança com todos aqui, que estão se vendo nesse país, o tempo do medo acabou. E deseja ver, o Alexandre de Moraes, fora de sua cadeira, deu o fim. Alexandre de Moraes, o Brasil não tem medo de você. Bom, mas agora o suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu avacalhar de vez. A informação mais recente que se tem é de que ele pretende indicar o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, como ministro do Supremo Tribunal Federal. É o que conta aqui a jornalista Marcela Raal, dindo de volta à disputa no Supremo, causa mal-estar no governo. Com a informação de que o ministro da Justiça seria indicado junto a GONET para a Procuradoria-Geral da República, ministros de Lula se apressaram em dizer que a indicação não está definida. Mas o jornal Folha de São Paulo, a revista Veja e o site, o antagonista, já dão como certa a indicação do Flávio Dino. Inclusive hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, ele se reúne agora pela manhã com o Lula para exatamente tratar sobre essa indicação. Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.